O livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34. Eu não vou ler o capítulo todo, aliás, a história toda que começa no 32, mas eu vou ler no 34 ao 36, 1 Samuel 17, 34, diz assim, então Davi disse a Saúl, teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e a livrava da sua boca, e levantando-se com ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava, assim feria o teu servo leão, como o urso, assim será com este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Só até aqui. O que a palavra me ensina, e quer te ensinar também nessa tarde? Davi, ele se apresenta, o título lá diz, Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante filisteu. Davi, ele se apresenta, e quando ele chega diante de Saúl, a primeira coisa que Saúl olha para a aparência dele, e diz, é um menino, ele vai morrer, o gigante vai estraçalhar ele diante dos filisteus e do exército de Israel, só que ele faz menção e lembra do que lá atrás ele fez. Ele disse, eu cuido de umas ovelhas do meu pai, e essas ovelhas, enquanto estavam pastando, vem um urso tentar arrebatar uma das ovelhas para matar e comer, eu fui para cima do urso e matei o urso. Teve uma época que apareceram leões, e um leão foi comer uma das ovelhas, matar uma das ovelhas, eu matei o leão. Sabe o que Davi faz aqui? É ele lembrando que o Deus que esteve com ele no passado, é o Deus que vai fazer ele vencer esse incircunciso. Golias, o filisteu. Quando nós olharmos para trás, hoje a palavra é essa, olha um pouquinho para trás, olha e veja lá atrás tudo que Deus já fez, tudo que o Senhor já te proporcionou a vencer. Porque nós, por nós mesmos, nós não vencemos sozinhos. Você pode ter experiência, você pode ter um grau de escolaridade boa, você pode ter dinheiro, você pode ter tudo. Você só chegou até aqui porque foi Deus que te trouxe. Então, Davi faz menção do que ele fez. O leão poderia estraçalhar o menino, um adolescente, um jovem. O urso podia acabar com ele, mas ele entendeu que ele venceu o urso, o leão, as adversidades por conta do poder de Deus, da mão de Deus que estava sobre a vida dele. E ele disse, o mesmo Deus é que vai fazer eu vencer esse gigante filisteu. Quem sabe você está diante de uma situação que é como um gigante. O Senhor vem por essa palavra dizendo, você quer ver que ele não é tão grande e não é invencível como parece? Olha para trás e veja tudo que eu já fiz na sua vida. Olha para trás e veja tudo que eu já realizei sobre a tua casa, a tua família. Já curei, já libertei. Nada do que aconteceu na tua vida, diz o Senhor, foi coincidência. É tudo Deus trabalhando na minha e na tua vida. Davi reconhece, ele sabe que ele é um menino. Ele sabe. Olha o que diz o 37. Sei que está chegando agora. 1 Samuel 17, 37. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então Saúl disse a Davi, vai-te embora. E o Senhor seja contigo. Aquele que viu Davi como um menino e agora ouve da boca dele tudo que ele fez, mas foi pelo poder de Deus, porque ele reconhece no 37 dizendo, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. O Senhor vai me livrar da mão desse gigante também. Sabe, nós parecemos que sofremos de amnésia. Nós esquecemos dos feitos de Deus. E aí nós nos deparamos diante de lutas, que a gente potencializa a tal luta, a dificuldade, e a gente se desespera. Mas hoje a palavra vem dessa maneira para nos ensinar e nos lembrar e fazer com que nós possamos fazer menção do que o Senhor já fez, do que o Senhor já realizou em nossas vidas. E se Ele lá atrás trabalhou e nos trouxe até aqui, esta luta, esta prova, esses gigantes que a irmã está enfrentando, que o irmão está enfrentando, não vai te vencer. Ele disse, o Senhor que me livrou do leão, do urso, esse mesmo Senhor vai livrar eu das mãos do filisteu. Aí o mais legal é embaixo, que Saúl chega à conclusão e diz, Deus, então vai-te embora em paz, porque o Senhor vai ser contigo. Que o Senhor seja contigo, irmã. Coloca Deus na educação que você dá para os seus filhos. Fala, Senhor, me ensina, me dê sabedoria, porque eu não vou perdê-los para o mundo, não vou perdê-los para o tráfico, não vou perdê-los para o mundo mau, não vou perdê-los, não vou perder meu casamento. Mas pede a Deus a sabedoria que Deus dava a Davi, as estratégias que Deus dava a Davi, e Deus na tua vida, o nome de Deus vai ser glorificado. A palavra é bem simples nessa tarde. Que o teu feriado seja uma bênção, mas siga a direção de Deus, siga o conselho de Deus. Nós vivemos um tempo de crentes desesperados, agoniados, ansiosos, com síndrome do pânico, como eu orei, com desejo de suicídio, complexo de inferioridade, sabe aquele coitadismo, tudo é, porque é, não. Você tem que olhar, faz um vale a pena ver de novo, e olhe para trás e veja. Que se não fosse o Senhor, você não chegaria. Não chegaria aqui. E se Deus te trouxe até aqui, é o mesmo Deus que te guardou até aqui, é o Deus que vai te dar vitória. É o Deus que vai te levar rumo à tua vitória. Tem que haver um foco. Se tiver um foco, Deus vai lhe honrar. Deus vai lhe abençoar. Essa é a palavra. Deus seja louvado.